Sonho de bandida é viver perigosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldoce Malada, gostosa Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te me molhada De novo eu nem trocava pra fazer Encaixa na vibe, é som de jango, tu fica à vontade Rocha no costume, ele está tarde Aquele pique Vai pegar a nuca Ele vai botar, ele vai botar Pique de indústria Trava na pôs Olha a batida do meu coração Balança o brinco, balança o brinco Papu, papu Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, palvadora Rama, 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 na, gaga Ui, li, 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 li Palvadora Like, like Piqui, piqui, piquizinho Piqui, piqui, piquizinho Piqui, piqui, piquizinho Vai, vai, piqui, piqui Mas a roupa dela eu não lago não Vai mostrar o peitinho pra mim E pindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar no li Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Pique, piqui, piqui, piqui I'm gonna ride it Não vai dar mais geral, vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar É o Nilson Neto Vai, vai, pega-se Pega na minha balança Toma essa cera na cama Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria? O que é toda putaria? Vai pegar nunca Só dormir que Vou botar pra maçotar Piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o Gêneca Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para Então joga com o cabelo Vem, vem, vem Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma a rebolada Prefeitável, o público Um sol, toma no cu Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Toma com perigo E nessa corda, pamba Quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslindos que eu vou combater E venha ver os amigos que eu vou perder Tá um pouco pra sentada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro Ababão Dinha de rua Essa, essa, não fique de fora dessa Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão Zavapo, vato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, que perdão Vai cantar no meu coração Depois que tu passa, vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu passa, vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu passa, vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu passa, vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Que eu vejo essa linda Joga me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça Mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela Nós é dog de raza e de beck em outro mundo Ela já sentou em Marte, já Que curva pra mim saturno Ela senta pra Pedrinho e tratara de sair Ela já sentou em Marte, já Que curva pra mim saturno Ela senta pra Pedrinho e tratara de sair O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa, vai rir, apita Puxa a tropa, chefinho Viu aqui no morro pra correr perigo Te desvejar não vai dar, mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Se fosse pra fazer o pedido eu gostei de te remunhar De novo eu nem trocava pra fazer Mas a raba dela eu não hago não Vai mostrar o pedido pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa O time tá formado, os caçadores de puxão Show, o dono do pneu Cara fechada E o bonézinho tá de lado Peguei mal, você não dá me aqui, passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já lago O plantão, vale de favela é o destino Manda localização pra as perereca Se quer baile da rua, dá gole a suíno Sufleto, laranjinha, ela mola, a cheira é curta Ela bota a palma, dá mal no chão Empina a bunda pra bagabunda Vai pegar a nuca Calma, respira, relaxa a novinha Alô, poderia falar com o GNK Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para Então joga o caderno Vem, vem, vem Vem, vem, vem When I wake up in the morning I roll up and count my money I'm so wavy, I'm so wavy, I'm so wavy, I'm so wavy I'm a bitch, I love it Especialmente, pra todas elas Fiz esse dente, só pra ver elas Descendo, descendo, descendo No chão da minha, na minha, na minha Joga a bunda pra trás Joca 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 a bunda pra trás Boca completing T Fallout Vem porra, vou te porrar, porra, vou te botar pra você, pra mim não te porra Vai pegar nunca, só dormir que... Vou botar pra pra seu cara, é o cara só Pique, pique, piquezinha do screen Calma, respira, relaxa novinha, tá, 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 tá Alô, poderia falar com o Gênio? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, então joga o cabelo Vem, 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 vem Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a rabo é gigantesca, então apita Vou lá em casa, vai rir, apita Pega o telefone, ó, abre o TikTok, ó Mostra pra recalcada, que hoje tu pode, isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Vai debocha, 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 debochada Vai debocha Do próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cateau, ele vai fazer cabu Ai, que gato Traga na praça, na ponte Vai, vai, pega Pega na mim, balança Toma essa cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria Homem é pacienta, vocês, vocês querem amarrar Homem é pacienta, vocês, vocês querem amarrar É por isso que sobe É por isso que sobe É por isso que sobe Puxa a tropa, chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Diga-se que ela se amarra de bandido Ele é batido Representa a minha Glock Papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou bancar tão verde pra te levar pra suíte Eita, deu um pouco, um jogo a manucu Nessa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslitos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô com uma cantada, vem ver o show na faixa Hoje sem outro, não vai ser minha Gio Essa, essa, eu fico de fora dessa Não passei o ingresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a rabo é gigantesca Então a pica Tô lá em casa, vai rir lá, a pica Vamos ver pra galera, galera, assim ó Puxa a tropa, chefinho Subfio aqui no morro pra correr perigo Encaixa na vibe, é som de janga, tu fica à vontade Hoje no quarto, me lembro até tarde Já inventaram Vê pros vejo jacaré E também o Toma, chega a balana A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro a Israelense Vamos ver As y'ab laser Só num faça, vai Dança mais que Michael King Ela vai de frente ela vai de porra Ela vai de frente ela vai de porra Ela vai de frente ela vai de porra A pof, papo Ela vai de frente ela vai de como Ela vai de frente ela vai de co Pega por hoje, sinta e vai Contrai pro pai Feliz dia Tchaa tchaa Eu não nem nada Cri na nada Você é uma bekommen, em nada Erovado Let me go, coi Yeah Go, best friend Come and fuck me like a ho best friend I ain't trippin' on the hate-Nads Someone want some attention I don't know that man O нет, YouTube, bapaa Sal Free Q A CIDADE NO BRASIL 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 Tá vendo o chão, tá viado, tá viado, tá viado Joga a bunda pra baixo, pra baixo, pra baixo Vai te dar uma mano Mas a rapa dela eu não hago não Vai mostrar o peito pra mim, enfim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Ela me olha e vê um banco Calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é brada Ficou lembrando, eu tô rebolando, bolando Tão saudade da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Ficou lembrando, eu tô rebolando, bolando Porque sua amiga deu, sua prima deu Me deu maior foda, bebê, tu se foda Eu tô rebolando, eu não aguento agua com a terra Saixa de mim e pra никогда Sabe por que que tu me tem? É por que tu senta com carinha de neném É por que tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu Depois de rolar não faz manar Pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Shhh, calada Letra do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do Rundão Atra do mar, eles levam pelas letras do carro de cotão Ah, tu tá, cara, cara, cara Homem, olha isso E ela gritar, eu encurramava Calma, respira, relaxa, manfinha Calma, respira, relaxa, manfinha Bota a mão no chão, chão O pop vai te dar cacó Puxa a tropa, chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Diz-se que ela se lhe amara e bandido Pra te apresentar minha bloc Hey, ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground Don't be shy, girl, go to bonanza Shake your body like a belly dancer Spin the bottle, spin the fucking bottle If you the reason why it's him, you spin the fucking bottle Truth it down, no, no, you don't want no problem You don't want no problem Bitch, you might want part so bad I think I should not buy this one Onde jogga tu fica à vontade Hoje no costume é leste da tarde Onde está, oco nozado Nesse mundo que eu tenha um efeito Eu não estou a solta, as coisas que eu quero fazer Prefeitável, o grupo, o com o santo a mano Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Uma dama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu Venha ver os deslindos que eu vou cometer Venha ver os amigos que eu vou perder Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.